O Flamengo volta para o segundo tempo e parece que volta com alteração, é isso Elias? Perfeito, 14, Adriano, jogador revelado inclusive pelo Futsal do Flamengo, vai para o jogo no lugar do número 5, Maurinho. Eu aproveito aqui para saber do Paulo César Carpejani. Taticamente, como é que fica a equipe agora então, Paulo? O Adriano é um garoto atacante, sub-17, garoto ofensivo. Tirei Maurinho, coloquei Fábio aqui, joga com os dois volantes e Anil na armação. Vamos jogar por tudo ou nada, tentar ser um pouco mais ofensivo. Risco 2x1, qualquer outro resultado negativo não nos interessa. Essa alteração, Mário, feita pelo Carpejani, Fábio Baiano vai para a direita, sai o Maurinho, entra o Adriano, que é um garoto da seleção sub-17, esteve inclusive no Mundial da Nova Zelândia, Mário. Eu acho que ele está certíssimo, porque o Fábio Baiano, nós sabemos do potencial dele de apoio pelo lado direito, muito maior do que o Maurinho. O Maurinho é um jogador de marcação, mas limitadíssimo na parte técnica e no apoio. Então o Flamengo ganha com esse posicionamento novo do Fábio, uma jogada forte pelo lado direito, que não aconteceu no primeiro tempo todo. E entra com um menino que tem a sua chance aí. É uma chance muito mais para ir se queimar do que para se dar bem, mas o Paulo tem que colocar alguém. E precisava botar mais ofensivamente, mais ofensividade no seu time, porque esse resultado não interessa. Garoto Adriano, apenas 17 anos, já participou do último jogo do Flamengo no Maracanã contra o Botafogo no segundo tempo. E agora tem outra oportunidade aí o Lever Culp, conversando sempre com o seu assistente. Você já ouviu também o Paulo César Carpeggiani, você acompanhando toda a movimentação do grande jogo São Paulo e Flamengo aqui no Morumbi. Começa o segundo tempo. Dois para o São Paulo, um para o Flamengo no Maracanã. O Santos vai vencendo o Botafogo por 1 a 0. Esse segundo tempo promete ser emocionante. O Flamengo vai precisar da vitória e o São Paulo já está classificado. Fábio Maiano jogando agora pela direita, Leandro Bávila. Deixando essa bola para o Rodrigo Mendes. Adriano já pediu, hein? E ele recebeu pela direita, em boa condição, dentro da área. Limpou o lance, chutou. Gol! O do Flamengo! Adriano! O garoto de 17 anos entrou no jogo. E no primeiro lance, empata a partida no Morumbi. Que estrela! Que sorte! Que talento deste menino! A finta, a tranquilidade e o chute no canto. Rogério Sene parado. Tudo igual no Morumbi. Adriano! 17 anos entrando e empatando o jogo. Dois para o São Paulo. Dois para o Flamengo. Coisas da vida e do futebol, Mário Sérgio. É, nós conversávamos sobre isso no primeiro tempo. Antes, quando colocou que o Flamengo teve muito mais chances que o São Paulo no primeiro tempo. O São Paulo teve mais volume de jogo, mas quem foi mais objetivo foi o Flamengo. Resultado justo. E o Leverkub já coloca todos os jogadores do banco de reservas no aquecimento. A importância do Paulo César em ter armado taticamente sua equipe. Botou um jogador, Rodrigo Mendes, em cima do Belete, que não marca o Rodrigo. Dá toda a liberdade do mundo ao Rodrigo. E o Rodrigo é um bom jogador. Iranildo. Não corta o gol do Flamengo. Elias Amatio. Enquanto o Iranildo comemorava o segundo gol dele na competição, carpejando o Piguia para que os jogadores embolem, para que fechem o meio para atrapalhar os jogadores do São Paulo. Perdeu para o Rodrigo Mendes. Adriano recebeu bem, fez a proteção. O corte do Paulão. A sobra do Flamengo com o Leonardo Inácio. Vem atuando na lateral esquerda, foi para o meio campo, mas a posição de origem do Leonardo é a lateral esquerda. Falta em cima do Adriano. Entrou no jogo, 17 anos, e não sentiu o peso o Adriano, não, hein? Falta em cima dele, mais uma vez, o lance, a falta do Edmilson. 15 minutos do segundo tempo. São Paulo que até o momento vinha de quatro vitórias em quatro jogos, vai conhecendo a sua primeira derrota nesta temporada 2000 no Torneio Rio-São Paulo. Vai ser rolada a bola pela esquerda, Leonardo Inácio. Está jogando o time do São Paulo. Elias Awad. E a situação do Flamengo contra a reforça é o seguinte. Carpejane queria um atacante, veio o tuta e também o meio campista. Como o Flamengo desistiu de Mozart, pelo menos pode contratar mais um jogador para esta posição. Além deles, o Flamengo ainda aguarda. Luiz Alberto e a Tirson na seleção pré-olímpica. Jorge Soto, que está servindo a seleção do Peru. Marcos Garcia, trazia um detalhe em relação ao Fábio Simplício, Marcos. É que na quinta-feira o São Paulo fez um jogo treino no CT contra o LKS da Polônia e o Fábio Simplício fez dois belíssimos gols, um deles de falta, inclusive. E o Fábio Simplício costuma dizer que o espelho dele, o jogador que ele tenta copiar, é o Van Peta. Esse é o modelo de jogador de meio campo moderno para ele. Faz uma boa jogada do Adriano, de 17 anos, que entrou hoje no jogo no time do Flamengo. Mário Sérgio. Como eu dizia, o time do Flamengo ficou incontrolável. O São Paulo perdeu a marcação no meio campo. Esse jogador Rodrigo está tendo na partida de hoje uma atuação muito boa. É nele que o Flamengo concentra as principais jogadas. Ele tem o poder de virar o jogo com muita facilidade. Ele conduz a bola com facilidade, chuta bem no gol, procura a tabela. Enfim, é um jogador que armou tudo pelo lado esquerdo e que não foi neutralizado pelo Berletti. Berletti teria essa função e não fez. Aulão. Adriano aperta na marcação. Rogério Senni. Olha o Adriano. Rogério. Deu de presente, hein? Saiu jogando errado. Se complicou o Rogério. Rodrigo Mendes para o Adriano. Dentro da área rolou. Rodrigo Mendes passou. Olha só para Leandro Machado. Gol! Do Flamengo! Leandro Machado faz a festa da maior torcida do Brasil. A torcida do Flamengo. Vibração da torcida no Morumbi. Tudo começou com o erro do Rogério Senni saindo. Errado jogando. Na sobra, o Rodrigo Mendes tentou acertar. E a bola ficou limpa para o Leandro Machado, que apenas empurrou. 30 e 3 minutos. Segundo tempo no Morumbi. De novo o gol de Leandro Machado. Quase conseguiu cortar o Wilson. 5 para o Flamengo. 2 para o São Paulo. Mário Sérgio. O Rogério cometeu dois erros. O primeiro, o passe errado. O segundo, que ele deu o passe errado logo para o melhor jogador do Flamengo, que é o Rodrigo Mendes. E ele domina a bola, você está vendo aí. Ele passa para o seu companheiro. E esse devolve para ele novamente em condição de definição. Ele derrou o carrinho e aí vem o Leandro e ele define. Foi o passe do menino. O menino entrou e fez um gol. O Adriano e ele deixou o Leandro de cara para fazer o outro. Então o menino aí leva jeito, né, João? Você acha que leva, Mário? Você tem base para falar, hein, Mário? Leva jeito. E depois, o primeiro gol, veja bem, é uma tese que eu sempre... Olha lá o passe dele. É, deu o passe. O Leandro ia... O Leonardo ia fazer o Leonardo. Não, o Rodrigo ia fazer o gol. Errou e veio o Leandro e fez. Mas é uma tese que eu defino há muito tempo, que é o pé esquerdo do lado direito. Rotejani conversou há pouco com o 23, Bruno Carvalho. Bruno Carvalho vai tendo uma grande chance. Ele que começou muito bem no Vasco em 94, 95. Chegou até a seleção brasileira. Mas depois acabou se perdendo. Passou por momentos difíceis e tem a chance agora de voltar a atuar num grande clube e vai jogando no Flamengo. Aqui no Cícero, com o beijo de Toledo, noite agradável, temperatura agradável na cidade de São Paulo. Já já teremos o pós-jogo para você, assinante do Sport TV e do Premier, todos os detalhes dos dois jogos. Vai apitar o Biraci Damásio, vai terminar o jogo no Morumbi. Apita o Biraci Damásio, final de jogo, grande vitória do Flamengo. Cinco para o Flamengo, dois para o São Paulo.